E aí jovens como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec e hoje me launcher Alpha Blur nas pastas animações fluídas a launcher tá realmente sensacional tá eu tô aqui no meu pouco F3 tô rodando ela aqui no meu pouco F3 e aqui eu tô na Beta China mas nós vamos estar instalando ela aqui no Mi 10T Lite também tá antes de mais nada dessa aí se inscreve no canal e vamos lá gente a Mi Launcher Alpha é a primeira launcher tá da da série de launchers que a Xiaomi tem a MIUI tem é a Mi Launcher Alpha a Beta e a release tá que é a lançamento essa essa release é a que vem oficialmente na Beta China tá nos mil mais 13 por aí a a Beta é a que já tá intermediária ali e a Alpha é a que vem normalmente todas as funcionalidades tá ela trouxe correções de bugs tá correções de bugs na no layout e alguns bugs que ocorri que estavam ocorrendo principalmente aqui aqui na versão Global certo o que eu posso tá falando para vocês é que ela tá com as animações incrivelmente rápidas incrivelmente fluídas e muito bonitas ó para você ver é no pouco F3 como vocês podem ver vocês tem nós temos aqui as animações dos ícones tá e eu tô aqui na eu tô aqui na versão versão oficial beleza versão oficial não na no tema oficial vamos instalar Mi Launcher Alpha aqui no aplica no no Mi 10T Lite na MIUI 13 Global tá bom o aplicativo vai tá aí na descrição se por acaso você tentar instalar esse aplicativo e ele não instalar provavelmente é porque você tá com a versão mais mais recente aí você vai ter que desinstalar a versão mais recente e instalar essa versão aqui a questão é desinstalando a versão mais recente você bagunça toda a interface da sua launcher tá então é importante você tá fazendo um backup na Mi Cloud assim como eu já mostrei que várias vezes bom eu vou instalar ela aqui vou atualizar ela atualizada e aqui agora eu abri ela aqui agora ela trouxe novamente aqui nas suas configurações ela tava com um bugzinho onde você tinha que mostrar sugestões né ela voltou com mostrar sugestões tá vendo essa mostrar sugestões só tem na Global ela tinha dado um bug na outra versão não tinha tá você mas aqui não tem Blur nas pastas sim porque para ter Blur nas pastas na Mi Launcher Alpha na MIUI Global você tem que aqui vir aqui vir aqui no set edit vira até device level list trocar aqui por C3 G3 V1 C3 e G3 salvar e reiniciar o dispositivo vou reiniciar ele rapidão aqui beleza celular reiniciado aqui e aí a que a gente tem agora o Blur nas pastas tá como vocês podem ver cá as animações dela aqui principalmente na MIUI Global tão sensacionais tá eu vou deixar o link da Launcher na descrição é só baixar e instalar é como eu disse se vocês não conseguirem estar instalando a versão mais recém a versão é porque você tem uma uma versão superior já instalada tá você teria de desinstalar a versão para instalar essa aqui beleza bom galera então é isso aí quem gostou do like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau